Olá a todos, quem assistiu o vídeo sobre relaxamento profundo baseado na compreensão de como se usa suas articulações, eventualmente pode deduzir ou por meio de aulas compreender como funciona para os outros membros essa mesma correlação. Por outro lado, nós falamos no vídeo anterior como funciona o relaxamento profundo por meio de extensões ou os conjuntos musculares, como eles se estendem. Muitas vezes, se você estende o braço, você vai sentir a rigidez nos ombros, na região de deltóide, vai sentir o pescoço retezado, vai sentir as escápulas, clavículas, o peito, às vezes a região lombar retezada. Aqui é importante entender o conceito de estender os conjuntos musculares envolvidos, porque se o seu braço está aqui e aqui não tem uma estrutura articular que seja favorável a poder sustentar de maneira eficiente o úmero, por exemplo, o osso do braço. Então, o que deve-se observar é, quando eu estou mantendo o braço em uma determinada posição estática ou aparentemente estática, a minha musculatura está retraindo, ou seja, a contração vem da ponta para o centro, para a linha da coluna, ou se a minha musculatura está estendendo. A ideia seria, onde eu sinto a tensão, eu estendo. Eu estendo. Estendo. Até perceber que essa extensão atinge toda essa musculatura que vem braço, ombro, pescoço, cabeça. Nesse aspecto, certamente, a musculatura lateral, que funciona na linha horizontal do braço e também abaixo do braço, vai trabalhar. Mas, num primeiro momento, é interessante reconhecer essa estrutura. Porque você, desse modo, você vai compreender porque é tão importante a relação de uma coluna idônea. Se uma coluna, os espaços entre as vértices da coluna não forem eficientes, no sentido de permitir que essas estruturas musculares consigam estender, não esticar, estender, você não consegue ter um relaxamento profundo dentro de uma posição estática onde você está sustentando o seu braço. Não caído, mas num ponto de equilíbrio onde existe algum grau de tensão. Nesse caso, a tensão não é uma tensão de retração, mas uma tensão de expansão. Num primeiro momento, para desenvolver uma ideia e uma condição de relaxamento profundo, quando se fala de estender, ou, num primeiro momento, as relações de estender os conjuntos musculares, ligamentares, tendões, para ajudar a compreender o que é estender a energia. Esse é um aspecto importante. Então, treine. Corrigir a posição articular para que o antebraço, punho, fique numa posição devida. Fique numa posição devida. Mantendo o braço, sustentando o antebraço e mãos completamente relaxados, treine estender esses conjuntos. Aí, pelo parâmetro da sensação do relaxamento profundo, antebraço, punho e mãos, você vai começar a reconhecer o que é o relaxamento profundo. Cabeça, pescoço, escápulas, peitorais, ombros. Você vai passar a buscar reconhecer. Eventualmente, muitos já vão reconhecer o que é um estado de fruição de energia, o que é um passo bastante avançado, seja para quem treina artes marciais, seja para quem treina outras artes, ou, eventualmente, para pessoas que sentem que seu corpo sofre condições de retenção de energia, de tensão, de rigidez, e não sabem por que meios eliminar essa dificuldade.